Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera vamos continuar com a nossa campanha de Prússia aqui no canal do Aka mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, eu estava acabando de comentar aqui, tem algum tempo, desde que eu gravei pela última vez isso aqui. Então eu já, eu preciso de mais uma unidade aqui, né? Fala sério. Tá, eu vou fazer o que eu não queria fazer, eu vou construir mais um mercenário aqui. Consumir mais um mercenário, não queria construir um mercenário porque eu não queria perder a minha profissionalização. Nós estamos quase em 50% de arma profissionalização, isso é bem considerável na minha opinião, tá? Mas pelo menos eu vou zerar o One Rest aqui, isso pra mim tá ok, certo? Zerei o One Rest, perfeito. Galera, vamos continuar com a nossa campanha, tá? Tem muita coisa pra se fazer aqui. Uma das coisas que eu gostaria de fazer right away, eu vou desativar meus fortes porque eu quero fazer grana. Você já tá vindo pegar isso aqui, né? Tá de boa então, perfeito. Eu vou desativar meus fortes porque eu quero fazer um pouco mais de dinheiro, tá? Sem educar, isso ali mais ou menos que eu estou pagando em fortes. Nem sempre é uma boa alternativa a desativar forte não, tá galera? Porque fortes, eles influenciam no seu Arm Tradition. Olha ali. Onde eu vou mostrar pra vocês? Base Value. Na verdade, deixa eu fazer... Deixa eu ativar eles. E daí vai aparecer ali, ó. Cadê? Você tá me colocando de mentiroso. Cadê? Antes eu influenciava. Por que que não tá aqui mais? Agora apareceu. Olha lá, ó. Full Maintenance Force. Ponto 21 a mais. Tá vendo, galera? Tá? Então, se eu desativar... Ainda tá ali. Talvez eu não estivesse vendo. Mas agora eu acho que vocês viram, né? Bom, eu vi agora pelo menos. É a minha impressão, o Aka cortou o cabelo. Caiu. Caiu um pouco do meu cabelo. Mas tá tudo certo. Era tudo planejado. Perfeito. Enquanto essa Cid aqui acabou. Eu vou pegar esse lugar aqui. Eu não me lembro pra quem que era esse lugar. Esse lugar aqui era pra... Pra Polônia, ok? Deixa eu pegar isso aqui. Pegar grana. Fazer você... Não é nada, né? É só isso, ok? Tchau. Legal. Isso aqui veio pra mim, tá vendo, galera? Não tem problema. Eu não pretendo ficar com aquela província, tá? Eu vou passar ela pra Polônia, o Rindway. Eu quero... Oh, crap. Eu estou em guerra. Esqueci desse pequeno detalhe. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Institution Sprite, eu já peguei. Procedure development from missionary name. Ship trade propagation. Isso aqui é interessante. Bem interessante, inclusive. Blockade. Eu não vou fazer blockade em momento nenhum. É, vamos pegar ship trade propagation. Vai fazer diferença não, mas tudo bem. Aqui nós estamos com 251 de trade power nesse momento. Cara, eu preciso atacar um burgo. De verdade, eu preciso atacar um burgo. Verda não vai vir te ajudar. Interesse tem. Seria interessantíssimo conseguir conquistar aquilo ali. Estou pagando esse esforço aqui. Não deveria, né? Coalizão, como é que está? Tem que esperar mais um mês. Então, deixa eu passar esses fortes de volta para a Polônia segurar. Eu tinha esquecido disso aqui, galera. Essa província aqui também é um forte? Não. Cadê a província que é forte? Está aqui. Já está para a Polônia. Isso aqui também eu vou passar para... Espera. Você meio que se paga, né? Você meio que se paga. Deixa eu passar isso aqui para a Polônia. Não. A Polônia tem um déficit de 0.1 do Cato aqui. Só que se eu ficar com ela, eu ganho 1 do Cato. Olha só. 7. Deixa eu esperar o tique. É, não. Definitivamente eu quero isso aqui. Está doido? Amor de Deus. Boêmia quer se treinar por enquanto? Não, Boêmia. Segura aí. Ganhar um monte de dinheiro. Bondstainten Family vai contribuir para grana. e a família vai considerar que eu estou em débito ou eu vou ganhar 5 de prestígio. Deu dinheiro, hein? É nóis. Ok, vamos lá, galera. Eu peguei essas unidades aqui e estou trazendo para cá porque eu pretendo... Eu pretendo atacar Hamburgo, tá? Acho que Hamburgo é um ótimo cara a ser atacado. Inclusive, deixa eu retornar isso aqui. Eu deveria estar justificando guerras aqui. em você. Acho que eu já tenho um claim aqui em você também. Você ainda é aliado à Dinamarca. Isso está maravilhoso. E esse outro com o cara livre, eu vou melhorar minha relação com as nações que estão Outraged. Nações Outraged são aquelas que podem... Depois com você não adianta, né? Muito melhor aqui com a Suécia, por exemplo. Ou com Cologne ou esses caras aqui. Acho que a Suécia é o melhor cara para se melhorar a relação. Vamos melhorar a relação com eles. Ok. Infelizmente, nossas estratégias aqui de... Cara, que vontade de fazer um Royal Marriage com você em Inglaterra. Deixa eu até olhar. Espera aí. Vamos pensar aqui, galera. Vai ser um ponto diplomático a menos só. Meio que vale a pena, hein? Meio que vale a pena. Você faria um Royal Marriage comigo? Não. Porque você me odeia por algum motivo. Por que você me odeia? Você me colocou como rival? Não. Eu te coloquei como rival? Não. Na verdade, eu não coloquei ninguém como rival. Preciso colocar alguém como rival. A Inglaterra me colocou como rival. What the fuck, Inglaterra? Se tem alguém que pode te ajudar a recuperar suas terras, tá? Esses caras sou eu. Fica a dica aí. Que país na Europa aconselha jogar a seguir? Portugal, meu querido. Portugal sempre é uma ótima, tá? Portugal é muito bom para quem está começando no jogo. Eu preciso de um diplomata a mais. Então, sempre falta diplomatas. Vou botar esse cara aqui. Acho que eu já posso fazer paz com você. Esperar. Inglaterra, sério, você... Meio que adoraria fazer essa aliança aqui com a Inglaterra. Eu acho que uma aliança com a Inglaterra aqui meio que é bom. Porque vai dar um stop na Escócia e na França. E eu também poderia fazer uma aliança com a Escócia, né? Nada me proíbe. Também não seria ruim. Boi, meu quer muito se entregar. O cara está pedindo, pelo amor de Deus, ali. Opinião de Smolensk vai diminuir em relação a mim. Porque sim, né? Porque sim, simplesmente. Vou ativar isso aqui para Prússia. Vamos ver se eu consigo fazer esse tratado de paz. Quer saber? Eu não vou pegar essa província aqui, não. Tá. Eu enrolei, enrolei, enrolei. Só para pegar essa província. Mas eu não vou pegar essa província. Por quê? Porque eu acho que Hamburgo meio que vale muito mais, galera. E Hamburgo é muito caro. Hamburgo custa 54, one score. Tá. É, tipo, é muito caro. Talvez eu até tenha que vassalizar ele e depois integrar. Tá. É, isso. Falei certo. Talvez eu tenha que fazer isso. Mas eu acho que a melhor opção aqui é não pegar isso aqui, não. Vou pegar só essa província aqui, porque isso aqui é um forte. Eu quero deletar esse forte. Vou pegar esse dinheiro aí. E vou falar para ele desistir do claim aqui em mim. Acho que isso está maravilhoso. Por enquanto, é isso. Tem alguma aliança aqui que eu quero que ele desmanche? Na verdade, não. Eu só tenho aliança meio me. Ok. Bohemia me deixa em paz por um tempo. Thank you. Vamos aqui na Polônia agora. Vamos entregar aquela província para ela. Que é a Tchê. Tchê. Tchê, whatever. É Tchê. Essa aqui. Thank you. Você já justificou aqui? Não, né? Deveria justificar. Deixa eu ver se eu coloquei aquilo ali como interesse. Coloquei. Perfeito. Vamos setar nossos inimigos agora? Eu acho que eu vou ter que colocar... Não, Hungria é meu aliado, né? Eu meio que não quero desfazer minha aliança com a Hungria, não. Quem são meus aliados, na verdade? Deixa eu ver. Eu tenho aliança com a Suécia, que é... Simplesmente por causa do... Da herança. Hungria, mesma coisa. Aí Polônia... Ah, eu tenho uma aliança com a Espanha. A aliança com a Espanha é bem interessante, na verdade, né? Uma nação bem forte. Então, eu não preciso me preocupar tanto com a relação com a Hungria, não. Mas eu não quero colocar ela como inimiga também. Eu também não quero colocar ela como inimiga. Eu vou colocar a Inglaterra como inimiga. E... Mais um poderia ser os Autodurps. Acho que poderia ser os Autodurps. Não seria ruim, não. I don't know. França ou Autodurps? Não sei. Qualquer um dos dois serviria. Deixa esses exércitos chegarem ali. Eu vou declarar guerra em Hamburgo. E provável, eu deveria já ter deletado esse forte aqui. E está fazendo cortes. Isso aqui já deveria estar acontecendo. Eu... Vou fazer isso aqui. E eu vou entregar isso aqui para os... Burgueses. Ok. Acho que não tem problema. Certo? Yep. Não tem. Não tem diferença nenhuma. Na verdade, fez. Na verdade, agora parando para pensar que fez. Não deveria ter feito isso. Mas agora já foi. Onde já foi. Laca, quanto o Liberdesar da Polônia e Smolensk? Já te mostro, meu querido. Só um segundo. Pissons por todo lado. Perder dinheiro. Aqui você ganha 10 de influência de qualquer forma. Meu Deus, é muito pissant. E aqui você vai perder 20 de lealdade e vai perder influência. Deixa eu olhar uma coisa. Quanto tempo para eu fazer isso aqui? Em 86. Muito tempo, né? Então, essa opção aqui está meio que fora de mão. Porque senão eu vou perder muito dinheiro. A maior parte do meu dinheiro vem do comércio. Isso aqui significa perder 30% do meu dinheiro do comércio, né? Significa que com as 10 do caso eu vou ficar, inclusive, negativo. Se eu fizer isso. Então, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Talvez perder dinheiro. Não queria. Eu não queria dar mais 10 de influência para os burguês. Mas, ok. Ainda fica no limite aqui. Deixa eu ver esses caras chegarem. Pretende fazer uma run com o Japão? Eu já fiz, meu querido, uma run com o Japão na real. Coloca o seu nome no general. Assim que a gente rolar um general, a gente vai colocar o seu nome lá. Holy! Holy cow! 50 pontos administrativos e 10 de disciplina? Até 73? Quanto que eu vou declarar essa guerra com você, meu querido? Isso aqui vai ser um massacre da Serra Elétrica. Meu tratado aqui vai até 70. Meu Deus! Eu quero declarar guerra nos otomanos agora. Eu quero declarar guerra nos otomanos agora. Desde disciplina gratuito, assim? Ela tem mesmo até que eu. Na verdade, eu tomo até que acima. Eu quero declarar guerra nos otomanos. Como que eu vou forçar isso? Bom, o que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar isso aqui como interesse. Eu espero que a Polônia fabrique ali, né? Espero que a Polônia fabrique ali. Eu não sei se vai acontecer, mas ok. Vamos pegar os 50 pontos, os 10 a mais de disciplina e é isso. 16, 15, ok. Eu vou declarar essa guerra aqui. Verden vai vir. Verden é você. Você é aliado de quem? Somente de Hamburgo. Tá ok. Eu vou chamar ele como cobeligerent. Por que não? Cobeligerent. Conquest. Olá lá. Vamos lá, meu querido. Eu meio que quero bloquear essa região, eu acho. Meio que quero bloquear essa região. Acho que vale a pena. Ok, ok. Eu peguei. Eu acabei de pegar um coisa aqui. O que é isso? Ter pelo menos 125 disciplinas como Prússia. Galera, eu nunca na minha vida fiz um ARAM de Prússia, tá? Nunca. Não consigo ir aqui. Fala sério. Vamos finalizar isso aqui. Isso aqui é um forte nível 3. Eu preciso de 10 artilharias apenas. Vou tirar o excesso aqui. 1, 2, 3, 4. É. Deixa 11 artilharias. Ok. Vou tirar esses aqui só para não gastar tanto manpower. Porém, é isso. Os caras aqui estão com 2 de Cid. Perfeito, perfeito. Ok. Eu vou melhorar minha relação com a Inglaterra. Quem sabe ela para de me odiar. É. Acho que vai ser difícil. Menos 100 de rival. É. Definitivamente vai ser difícil. Esquece. Péssima ideia. Muscovy deixou de ser uma Great Power. Não é possível. O que aconteceu com o Muscovy? Quem fez... Quem pode ter feito isso com o Muscovy? Não entendo. Quero justificar a guerra aqui em Muscovy. Vocês deveriam estar treinando, tá? Vocês não deveriam ter parado nunca de treinar. Continua, por favor. Continua o treinamento, hein? Inclusive, eu posso colocar mais 2 regimentos. Eu vou colocar esses 2 regimentos em vocês. Ahn... Quero mais 2 regimentos aqui. Thank you. Vai converter o save para continuar jogando? Com certeza não. Vai terminar a round ou terminar antes de 1820? Não sei. Provavelmente terminar antes de 1820. Eu já vou ter feito o Super Soldado de vez, tá? Acho que não chega até 1820, não. Cara, olha isso, né? 78%. Eu tenho zilhões de artilharia. Eu estou bloqueando. Tem um cara com mais 2 e o negócio não cai. Qual que é o problema desse jogo? Sério. Tem hora que eu acho que ele simplesmente quer me trollar. Vou pegar esses caras aqui. Esse forte aqui não está me dando tanto dinheiro assim, tá vendo? Vou passar ele para a Polônia. Segura aí, Polônia. Galera, olha isso, né? Eu capturei um navio? Não. Tem algum navio aqui meu que não está bem? Não. Todos estão bem. Olha esse massacre, né? Rolei um 2 e o cara rolou um 7 na fase de fire. Olha isso. Vocês viram isso? É meio que sem noção aqui. Stack Wipe. O exército do Stack Wipe, isso aqui. Galera, 10 de disciplina de graça, assim. Eu tenho 132 de disciplina. Holy! Isso porque eu nem estou usando o governo aqui, né? Porque se eu ficar clicando nesse botão aqui e ir gastando pontos militares para isso, isso aqui também me dá disciplina. Ainda tem isso. Beleza? Eu quero... Eu não quero nada de você. Eu vou querer de você. Vai ser grana. Corre aparente. Transfiltrante Power. E isso. Tipo isso. And Rivalry, talvez. Dá para pegar um pouco de... Prestígio. Alguém fabrica aqui, por favor? Ok. Seja terminada com sucesso. Eu vou fazer essa pass separada aqui primeiro. Tchau, tchau. Thank you. Passar bem. Legal. Maravilhoso. Ok. Você pode vir para cá. Vou mandar esses caras treinarem aqui. Sim, eles também... Eu também consigo treinar eles por causa dos canhões, tá? Mas simplesmente por causa dos canhões. E agora, galera, eis a questão, né? Essa parte que é complicada. Por quê? Porque eu preciso fazer essa pass, esse tratado. E eu preciso pegar esse lugar aqui. O problema é que pegar esse lugar provavelmente vai ser uma coalizão infinita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a melhorar a minha relação com cada um desses caras, tá? Vamos com... Vamos com o Nuremberg primeiro, tá? Vamos com o Nuremberg primeiro. Onde está o Nuremberg? O Nuremberg? Eu já achei. O Nuremberg está aqui. Ele meio que não gosta muito de mim, ok? Eu vou chamar esse cara aqui da Rússia também, de volta. Por enquanto. Tinha que fazer claim aqui, né? Sim, ok. Thank you. Chamar esse cara da Rússia aqui de volta, por enquanto. Tá? O que vai ser minha próxima guerra? Acho que vai ser contra você. Terceiramente, acho que vai ser contra você. Eu deveria ter passado isso aqui de volta. Isso aqui está me fazendo um Ducato e provavelmente eu pago exatamente um Ducato aqui, né? Só que isso aqui me dá T-8 Power, que significa mais... Se bem que passar isso pra Polônia não vai fazer diferença, certo? Acho que não faz porque a Polônia está me dando T-8 Power dela, certo? Ah, não. Na verdade, a Polônia não está me dando T-8 Power dela. Na verdade, a Polônia não está me dando T-8 Power dela. Então, fazer isso aqui dá diferença sim. Whatever. Paga aí pra mim, Polônia. Inclusive, você está em dívida? Incrivelmente não, né? T-8 Power dela. Não sei o que a Polônia arruma não, cara. Ela nunca entra em dívida. Ela nunca entra em dívida. Na verdade, ela está fazendo grana. Se de prestígio, thank you. Está precisando. Na verdade, não. Não estava, mas ok. Qual que era o outro cara? Já esqueci. Qual que era o outro cara? Ansbach. Deixa eu olhar se tem alguém que, tipo, importa de fato, né? Porque, de repente, não tem ninguém que importa também. Então, Colônia, Luremberg, Sexões. Dinamarca, Pomerana. Não tem ninguém que importa, na verdade, aqui. Seria interessante tirar esses caras? Seria. Importa? Não, não importa. Eu vou tentar tirar Colônia. Talvez seja o cara mais perigoso daquela coalizão ali. Talvez seja. Vamos melhorar a relação com eles. Vai demorar um bocado. Demorar bastante, na verdade. Assim que isso aqui vai ficar mais 50, eles não entram mais. Ok? Eu já respondi sobre o save, né? Acho que já. Dinheiro já está rico? Não, ainda não falta bastante coisa. Inclusive, deixa eu ver aqui. Poderia fazer mais uma dessa. Talvez uma daquela. Talvez uma dessa. Wow, isso aqui dá 700 de menos paulo. Quero isso aqui. Vou querer essa fábrica aqui também. E talvez esses três aqui. Ok. Vou gastar essa grana aqui, galera. Você também que está sofrendo atrito aqui, né? Você não é esperto da sua parte. Vem pra cá. Pronto. Aqui você não sofre atrito. Thank you. Então, vai me fazer economizar uma grana. Boa. Legal. Num desastre. Por quê? Legal. Muito interessante. Até quando? Meus eventos vão inspirar só em 86 e 82. Meu Deus do céu, galera. Tipo, vocês não têm noção como fodeu de vez agora. Tá? Vocês não têm noção como fodeu de vez. Aquilo ali já dá 25. Uau. Eu vou ter que mudar. Ok. Galera, ficou muito ruim. Tipo, muito ruim. Mas ok. Let's go. Vamos tirar dos melhores lugares aqui primeiro. Daqui não. Daqui eu não quero tirar. Nesse lugar aqui, talvez. Nesse lugar aqui, não tem eles. Aqui não tem. Eventualmente, eu iria ter que tirar daqui, né? É. Eu acho que eu já vou tirar esse cara daqui. Aqui não vai dar problema. Deixa eu tirar esses caras daqui de uma vez. Nossa, galera. Parar esse Loom Disaster vai ser muito difícil. Ah, você já tem menos um por mês? Não, então nem vou me preocupar. Não vou me preocupar, não. Esse menos um aí está correto, será? Eu acho que está. Aquilo ali foi o suficiente. Boa. Ok. Eu, sinceramente, achei que ia ser mais complicado. Esses caras ainda não vão sair. Eu preciso criar claims em você. Eu vou criar um claim na sua capital mesmo. Porque isso aqui é o principal trade point daqui. Liberdesar da Polônia e de Moscov. Moscov não é meu, tá? Moscov não tem nada a ver comigo. Mas é da Polônia. Isso deveria estar no seu... Protect Trade aqui em Lubeck. Thank you. 173 que vai para quanto? Quase que eu cliquei ali sem querer. Menos bem Power, Forte Defense, Men Power, Recovery Speed, menos 20% por 10 anos. Pode ser. Uau! Agora sim, nós estamos dominando muito bem esse trade nudo aqui. Tem muita gente. Os moleques se vêem ali. Mais um mês, talvez. Vou chamar esse cara de volta. Thank you. Esse cara já não entra mais. There will be blood. Ok? Se eu fizer isso aqui... Colônia ainda entra. E Palatinate. Lundenburg é você. Você tem algumas alianças. Eu não tenho um claim contra você. Eu deveria ter um claim contra você. Eu deveria. Ao invés de... Ao invés de melhorar a relação com você, eu vou declarar a guerra em você. Unhaut, The Asmachian e Brabant. O problema é que o Brabant está lá do outro lado do universo, né? É. Mas... Ele está envolvido em guerra. Talvez ele não... Ele não me encha. Ok. Loom Disaster está acontecendo. Uau, ele está subindo a passos largos. That's not good. Vamos olhar aqui, galera. Essa província aqui, eu quero que continue com os burgueses. Depois eu posso tirar a de Dancing aqui. Venha para cá, para a Dancing. A gente tem que monitorar isso aqui, galera. Está subindo muito rápido. Isso aqui vai ser um problema infinito, tá? Isso vai me dar uma dor de cabeça infinito isso aqui. Porque esses caras, eles estão ganhando mais 64. Uau! Eu vou zerar a minha relação com os burgueses aqui. Vocês vão ver. Fácil assim. Tipo, bem fácil. Aqui também é burgueses, né? E aqui provavelmente também é. É a vida, galera. Olha só. O que eu disse? Você pode... Porque... O meu tratado que vai acabar é com você, né? Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Oh, no! Meu cara era bom. Por que ele morreu? Não! Quem? Gustavo Leonard com menos 10% de Trade Power? Por que não, né? Afinal de contas, nós já temos a penalização aqui de menos 800% dos burgueses também, né? Porque quando os burgueses estão positivos, eu tenho 20% a mais, né? Se ele está negativo, eu tenho 10% a menos, né? Então, quer dizer que eu tomei uma penalização de 30%. E daí veio ele, no seu auge de 21 anos aqui, com a penalização de 10%. É isso. Tamo junto. Obrigado. Gustavo Leonard, boa. Black News, ok? E Pretenders and Hatibor. Hatibor, que está lá embaixo, né? Lá onde... Sabe-se lá, Deus, por que que está lá. Vamos mover para lá e vamos tirar aquilo lá. Além disso, eu posso passar algumas coisas. Missionário Strength não me interessa. National Tax Modifier. Me interessa, porque nós estamos bem negativos agora. Oh, God. Ok. Agora, deixa eu ver isso aqui. Agora, todo mundo entra na guerra, né? O cara tinha menos 10% de impact, né? Que azar. Que azar. Eu vou vassalizar esse cara. Ah, eu não posso nem forçar a vassalização desse cara. Legal. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Meu nome é o Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.